DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Novinha envolvente, de sorriso atraente Quando a gente se toca sinto uma coisa diferente Toda linda e perfumada, a mais top da balada Ela curte em mim, se é o vinho na área VIP reservada Tequila, uísque e vodka, é do jeito que ela gosta Apertar o na piscina, do boldinho era marola Por novinha deslumbrante, brilha mais que diamante Curte reggae, hip hop, mas ela adora o funk É bolando gostosinho, descendo até o chão Faz carinha de safada, delícia, sedução Novinha sedução, novinha sedução Com seu jeito de ser mulher, encantou o meu coração Novinha sedução, novinha sedução Com seu jeito de ser mulher, encantou o meu coração Novinha sedução, novinha sedução Com seu jeito de ser mulher, encantou o meu coração Novinha, envolvente, de sorriso atraente Quando a gente se toca sinto uma coisa diferente Toda linda e perfumada, a mais top da balada Ela curte emissão, vinho na área VIP reservada Tequila, uísque e vodka, é do jeito que ela gosta Apertar o na piscina, do boldinho era marola Por novinha deslumbrante, brilha mais que diamante Curti reggae, hip hop, mas ela adora o funk É bolando gostosinho, descendo até o chão Faz carinha de safada, delícia, sedução Novinha sedução, novinha sedução Com seu jeito de ser mulher, encantou o meu coração Novinha sedução, novinha sedução Com seu jeito de ser mulher, encantou o meu coração Novinha sedução, novinha sedução Com seu jeito de ser mulher, encantou o meu coração Com seu jeito de ser mulher, encantou o meu coração